Nasce de novo no céu, a nossa estrela, brilha a nossa luz de deslumbrante beleza. Se espalha por todo o Pará, presente onde tem que estar, do tamanho da nossa grandeza. Caminhando avante, seguindo adiante, levando pro alto lá em cima, o nosso orgulho, a nossa autoestima. O passo é largo, é seguro e não pode parar, é older novamente, governando o meu Pará. Pra seguir em frente, é older novamente, a estrela do Pará. Brilha no peito com emoção, todas as vozes na mesma canção, todos os cantos desse estado nação. É older, é firme, forte e valente, é older resultado, é older trabalho, é competente, é a certeza de que vamos avançar. E de novo gritar, presente na segurança, presente na educação, presente na saúde e no trabalho, presente e por nossas estradas, presente e no Nordeste e no Sul, presente e no Baixo Tocantins e Marajó, presente no Sudeste e no Baixo Amazonas, no Xingu, Atapajós e na Grande Belém. Brilha no peito com emoção, todas as vozes na mesma canção, todos os cantos do Pará. Brilha no peito com emoção, todas as vozes na mesma canção, todos os cantos do Pará. Brilha no peito com emoção, todos os cantos do Pará.